O projeto de extensão vem com o objetivo de levar o conhecimento não só aos acadêmicos, servidores e docentes, mas a toda a comunidade onde o campus está instalado, e desta vez com o curso de língua inglesa, com duração de 60 horas, mas cuidado com o prazo final para sua inscrição, que vai até o próximo dia 30. O projeto se chama Cursos Livres de Línguas Estrangeiras, e a finalidade é oferecer cursos de línguas, no princípio nós estaremos oferecendo curso de língua inglesa, no nível básico 1, com a carga horária de 60 horas aulas semestrais. Ele é aberto à comunidade externa, e nós teremos também o transporte gratuito por conta do campus, e o material também é por conta do campus, nós temos o recurso que é a lousa interativa, e por isso o aluno não terá gastos com material didático, apenas porventura alguma cópia, ou também nós utilizaremos os recursos como blogs, e-mails, para estar repassando o material para o aluno que for necessário para complementar as aulas. A professora Carmen ressalta ainda o valor risório se comparado com os cursos particulares. A Unemate oferece uma infraestrutura de peso e de qualidade, além de profissionais capacitados que irão ministrar o curso. Nós podemos afirmar que o custo desse curso oferecido pela Unemate é um custo irrisório, porque o valor é R$ 400,00 o semestre para a comunidade externa, e ele ainda pode ser parcelado em até cinco vezes, então o custo-benefício é praticamente mínimo. O acadêmico, bem como o servidor da Unemate, e os professores acadêmicos, tanto da graduação quanto pós-graduação de todos os cursos da Unemate, eles possuem desconto, sim, no preço, no valor total do curso. Nós temos três turmas, a princípio, a serem abertas. É, terça-noite, das 19h às 22h, né? Depois nós temos uma turma, sexta-feira à tarde, das 14h às 17h, e uma aos sábados à tarde, das 14h às 17h também. Então, o ônibus, nós ainda estaremos prevendo os pontos, de acordo com a localização mais próxima, para que os alunos possam pegar esse ônibus mais perto da casa deles. As vagas são limitadas, são 30 vagas por turma, então, no caso, as três turmas, no início, nós teremos 90 alunos. Interessados aonde procurar e qual o período para a inscrição? É, nós estamos disponíveis para fazer a inscrição até o dia 30 desse mês de agosto, no período vespertino, das 13h às 17h aqui no campus. E, se alguém precisar de maiores informações, pode entrar em contato pelo telefone 3266-8103 ou 8100, para falar com a Beatriz ou comigo mesmo, com a Carmen.